Agora, meninos, e esse robô? Robô da Blaze, assim que fala? Robô da Blaze? Aham, tem vários por aí. Blaze, o caçador de vampiros? Robô da Blaze. Dá certo ou isso aí é um golpe? Então, o que acontece? A Blaze é uma plataforma de cassino online de apostas. Que nem, tem vários jogos lá. Tem o Crash, que é um gráfico que vai subindo. E vai subindo um número. Aí tem lá. Vai de 1 até, sei lá, 750. E quando você aperta pra tirar o... Você aposta um dinheiro ali. O gráfico vai subindo. Vamos supor, chegou em 1.5. O dinheiro que você colocou e tirou, multiplica por 1.5. Porém, caso o gráfico quebre, você perde tudo que você colocou. Aí tem esse jogo, tem a roletinha lá. Que, pô, tem vermelho, branco e preto. Você vai lá e aposta dinheiro também. A plataforma em C-Blaze é uma casa de apostas. E, obviamente, pra casa ganhar, você tem que perder seu dinheiro. Não é um ganha-ganha que nem... Ou você tá ganhando dinheiro e tirando a Blaze. Ou a Blaze tá ganhando dinheiro de você. Aí chegam vários influenciadores que divulgam robôs. Que, basicamente, ele te dá onde você tem que apostar. Que nem, ah, tem a roletinha ali. Agora você tem que entrar no vermelho que vai dar certo. Aí eles chegam, te vendem isso aí. Falam que é assertivo, que eles ganham muito dinheiro. Virou até uma forma de mostrar que eles chegam lá. Tô no restaurante aqui, tem que pagar a conta. Vou entrar na Blaze aqui, vou apostar. E ele pega lá. Botei 100 aqui e tirei 200. Pronto, paguei minha conta. Só que quando, na verdade, nós já compramos alguns desses robôs aí. E, basicamente, é o que nós falamos. Ele é assertivo, porém, uma estratégia martingale. Quando você ganha 100 é pouco, quando você perde, perde muito. E, se você for somar todas as entradas que ele faz, você vai sair negativo todo dia. Não tem como um robô funcionar. Porque, pensa da seguinte forma. A plataforma ganha com você perdendo seu dinheiro. Se existisse um robô que realmente funciona, todo mundo ia usar esse robô, certo? E, consequentemente, a plataforma ia perder muito dinheiro todo dia até ela falir. Então, não tem como um robô desse funcionar. Então, qualquer robô de aposta em cassino virtual é insustentável. Não vai funcionar. É impossível. Chega um influenciador e fala, não, se você for esperto, se você tiver cabeça boa, foi até o termo que ele usou, dá pra tirar 50 reais por dia fácil aqui. Sem dificuldade nenhuma. Aí, você entra no grupo de sinais lá, que é o robô dele, tem 22 mil pessoas. Se cada uma tirar 100 reais por dia, pô, a plataforma vai perder uma receita de 2 milhões e 200 mil por dia. Porque o robô funciona. Não vai perder. Eu até vi um history de vocês falando de um robô que o Carlinhos Maia divulgou. Como é que foi essa divulgação? E que robô? É esse robô que a gente tá falando ou é outro? Esse ainda é outro. É outra plataforma que... Nada contra as plataformas de apostas. Você tem uma empresa que funciona dessa forma. E todas elas nem estão sediadas no Brasil ainda, né? Porque aqui no Brasil não pode. Mas, pô, é uma plataforma normal. Eu já vejo vários influenciadores divulgando plataforma de aposta. Se ele divulga, mostrando, ah, é uma plataforma de aposta aqui, funciona assim, beleza. Tá fazendo o trabalho dele, uma publicidade normal. Eu não faria, né? Eu não faria no caso, mas entendo porque as pessoas fazem, né? As pessoas têm que pagar as contas dela. Uma empresa que tá querendo oferecer pra fazer uma publicidade. Se a pessoa não tá falando nada de errado, tá falando que realmente é, beleza. Agora, no caso do Carlinhos Maia, a gente fez um vídeo de 1 hora e 10 minutos testando o robô dele. Porque o que a gente faz de verdade é, ah, ele falou isso aqui, vamos ver se realmente funciona. A gente pega, é em vídeos de... Mas o robô é do Carlinhos Maia ou ele tá representando a minha empresa? Não, ele tá representando um amigo dele. Então, é o robô que ele divulgou, no caso. Então, ele vai lá, fica o dia inteiro apostando no robô, que é um aviãozinho. É como se fosse o crash que a gente falou, mas é um aviãozinho que vai subindo. Se ele sobe, decola o voo, você perde tudo. E você resgata a partir do multiplicador que vai subindo. Então, vai pra 1.1, 1.2, 2, 3... E aí, ele vai lá, mostra o dia inteiro ele jogando. E, no final, ele fala assim, ah, se você tiver cabeça boa, você consegue tirar 50 reais todo dia. Você consegue fazer um salário a mais. E pra quem que ele fala dessa forma? Pra pessoas que não têm muito dinheiro e não têm muita instrução. Porque, pô, 50 reais por dia dá um salário. E, realmente, ajudaria muitas pessoas aí que, pô, às vezes estão ganhando salário mínimo. Às vezes vão tirar um dinheiro de onde não tem pra comprar esse robô. E, além de comprar o robô, ela tem que colocar o dinheiro na plataforma de apostas. Então, ele vai lá e fala, não, tá todo mundo fazendo. Então, eu resolvi achar um, mas eu achei um bacana pra vocês. Aí, ele vai lá e divulga. E aí, no caso, a gente fez a conta de quantos membros tinham antes dele divulgar e depois. Então, foram 7 mil pessoas, eu acho. 7 mil, é. Que compraram depois que ele divulgou. Que dá quase 2 milhões de reais que ele ganhou fazendo essa divulgação. A gente testou o robô durante uma semana e perdemos dinheiro. Porque é o que a gente já falou antes. Não tem como um robô desses funcionar. Então, pô, a gente testou com A mais B. Não estamos querendo ofender a pessoa do Carlinhos Maia. A gente vê que, pô, era um cara que cresceu do zero. Não tinha nada. Conseguiu uma audiência com carisma. Porque ele realmente faz uma coisa que as pessoas gostam. Mas ele simplesmente tá iludindo a audiência deles com esse robô aí. Que, se eu não me engano, custou 248 reais. A gente, além disso, colocou mais 200 reais lá na... Perderam tudo. Não perdemos tudo, mas ficamos negativos depois dessa semana. Mas a tendência é que se a gente jogasse por mais tempo, uma hora ia perder quase tudo. Então, pô, é uma parada bem complicada. Porque é um cara que é inspiração pra muitas pessoas aí. Muitas pessoas confiam na palavra dele. E ele tá jogando isso fora e divulgando uma coisa que não funciona. Tá provado com A mais B no nosso canal aí. Uma hora e dez de vídeo, quem quiser conferir, que não funciona. Então, muitas pessoas estão fazendo isso. E realmente é uma palhaçada. É um cara que, pô, tem muitos seguidores. Tem muitos fãs. Poderia tá ganhando dinheiro com publicidade. Com as empresas que ele tem. Já ganhou muito. Já ganhou muito dinheiro. Mas acho que a ganância pega a pessoa de pensar, pô, tá todo mundo fazendo aqui, então vou fazer também. E acaba mandando uma coisa que é uma porcaria pra audiência que vai tá prejudicando muitas pessoas que já não tem dinheiro. E as pessoas que seguem ele pensam. Nós já até acabamos caindo nisso em outra coisa. Que nem, pô, o Carlinhos Maia é rico já. O cara é famoso, ele tem dinheiro. Ele não vai me divulgar algo que não funciona. Algo pra eu perder dinheiro. Que nem quando nós tínhamos o quê? Éramos 18 anos. Nós vimos um influenciador divulgando uma loja de tênis. Aí a gente pensou, pô, o cara não vai divulgar uma loja de tênis que não entrega. Que seja falso. Putz, eu passei por isso também. Aí eu pensei, mano, o cara é famoso, o cara tem muito dinheiro. O cara não vai usar tênis falso e não vai divulgar algo que não é realmente idôneo. Aí nós compramos lá, acho que o tênis era R$350, alguma coisa assim. E eu pensei, pô, não tem como ser um tênis de R$350 falso. Aí chegou lá, era um tênis falso, parecia que tava pisando no chão. Eu pisei assim no tênis, o tênis parecia de pano. Parecia que tava pisando no chão e, pô, a gente pagou R$350. E na época, era um dinheiro que fazia falta pra gente. A gente não tava ganhando dinheiro com internet ainda. E a gente ficou muito decepcionado. É uma coisa realmente triste de se ver. É triste mesmo, é triste. Eu caí num desse aí, faz tempo já, acho que faz uns oito anos. Eu também, uma pessoa divulgou. Uma pessoa, ah, traz sapato lá de fora. E eu acreditei também. Só que aí eu pedi um sapato. E aí a pessoa ficava assim pra mim, não, mas já vi esse aqui, ó, é legal. E eu, né, inocente também. Falei, ah, então já tá aí, aproveitei. Era um modelo exclusivo, tudo. E eu peguei e comprei. Nunca chegou o sapato. Eu falei, ué, mas aquela pessoa divulgou tudo e nunca chegou pra mim. Eu fiquei tão chateado na época. Porque, assim, a pessoa, ela fala com uma convicção. Você acredita no negócio. E, assim, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui pros meninos. E eu vi que eles são ponta firme. Quais influenciadores que vocês viram divulgando aí alguns projetos que, poxa, não foi legal, digamos assim? Vixe, várias pessoas aí. O próprio Carlos Maia. Vitube eu já vi divulgando também. Na Vitube eu vi recentemente um. Ganhar dinheiro divulgando mesmo. Divulgando. Esses BBBs aí, eu acho que eu vi a Laís que saiu do BBB divulgando. Eu não tenho certeza agora se era ganhar dinheiro assistindo vídeos ou ouvindo músicas. Era um desses dois que a gente já testou no canal também. Então é uma coisa complicada. Porque se você é um influenciador digital, as pessoas confiam no que você tá divulgando, confiam na sua palavra. E o mínimo que você deve fazer é ver se realmente o que você tá divulgando funciona. E se não funcionar, é você ter um filtro. Pô, isso aqui não funciona. Podem estar querendo me pagar 10, 20, 30 mil reais. Se for um influenciador, sei lá, de um, dois milhões. Que, pô, se você for ver, quando é uma promessa absurda, vende muito. Então pega um público muito leigo e, pô, se eu quero colocar, sei lá, 50 mil reais pra pessoa gravar três stories. Às vezes se converte 100 mil em venda. Então, pô, você tem que filtrar e ver se realmente funciona ou não. Porque a sua credibilidade é tudo. Então eu jamais divulgaria algo que eu não acredito. Ou algo que vai passar a perna nas pessoas. Que, pô, vai tirar dinheiro das pessoas. Explica os riscos também. Acho que faz sentido, né? Olha, o projeto é assim, assim, assado, mas olha, você tem os riscos aqui, aqui e aqui. Só que se você explicar os riscos, às vezes você vai afastar as pessoas. Mas sabe o que eu acho? Eu já trabalhei muito com influencers, que uma das minhas empresas é de contratação de blogueiras e influenciadoras. Eu acho que, às vezes, a questão da grana, foi o que vocês falaram, a ganância. A grana pesa muito alto, né? Às vezes aquela blogueira ou saiu do BBB, já tá mais embaixo e tal. Pô, caiu muito a questão da receita dela. Ela vem ali, pô, vou te pagar 50 mil reais pra você fazer esses stories aqui. E aí acaba não pensando que outras pessoas leigas podem perder muito dinheiro. Isso é muito grave, né? Então, acho que fica aí de conhecimento pra que os influenciadores procurem entender melhor, principalmente esses programas de robô, de criptomoeda, pra que não coloquem as pessoas em furadas.